O programa Entrevista Record está de volta, nós agora vamos tratar de um assunto de medicina, a questão do autismo. Eu tenho aqui à minha frente o professor e doutor Bruno Caramelli, que é o fundador da ONG Autismo e Realidade. Bruno, por que você fundou essa organização? E essa organização foi fundada por pais de crianças e adolescentes com autismo, por iniciativa de um médico, que era o médico que tratava de todas essas crianças, e a ideia, eu que tenho um filho com autismo, a ideia era facilitar o conhecimento e o diagnóstico do autismo, porque quanto mais precocemente diagnosticado, mais fácil e mais eficaz o tratamento, e principalmente tornar mais fácil a vida dessas pessoas. Então essa entidade surgiu para informar de um lado e do outro lado angariar fundos e recursos para que a gente possa informar cada vez mais, para que mais pessoas saibam, e também ajudar com pesquisas científicas dentro da medicina. E aí entra a minha parte como pesquisador, embora de outra área, porque eu sou cardiologista, mas estou interessado por causa do meu filho. Claro. E como é que se identifica o autismo? Como é que você identificou o autismo do seu filho? Então, o autismo, não existe um teste específico, uma radiografia, um teste, um exame de sangue para fazer o diagnóstico, esse é um grande problema. Grande problema. Por outro lado, todo pai, toda mãe, todo tio ou toda avó que perceber que a criança está tendo um atraso no desenvolvimento, o que é isso? Toda criança, a gente sabe que por volta de um ano e meio, um ano, começa a falar. A criança não está falando. A criança normalmente pega um objeto e vem trazer para você, para que você olhe, identifique, explique. A criança aponta e fica olhando para a sua reação para ver o que é aquilo. O que é que a criança normal está fazendo? Está aprendendo, está interagindo com o mundo através de você. O autista não faz isso. Ele não aponta, ele não olha nos seus olhos, ele tem uma sensibilidade extrema ao ruído, ele não aguenta barulho. O que, infelizmente, as pessoas sabem é daquelas coisas dos movimentos repetitivos. Isso existe também, mas não é só isso. Com uma criança muito pequena, é importante você ver o prejuízo da interação social, que na verdade é aquilo que caracteriza o autismo, que ele não tem interação social. Ele não interage com o outro, nem com os pais? Não interage, nem com os pais. Nem com os irmãos? Nem com os pais e nem com os irmãos, com muita dificuldade e usando alguns recursos. Isso faz com que ele não interaja com os colegas de classe, com os professores. E, frequentemente, quando isso não é interpretado, gera vários problemas, porque a criança é tida como uma criança mimada, uma criança caprichosa, que sai da classe com qualquer problema, não aguenta a situação. Mas isso não é capricho, isso é a natureza dessa criança. Então, você imagine aquilo que eu vivi, que nós vivemos, que é essa convivência com essas dificuldades. Como é que você e sua mulher, quando que vocês descobriram que o seu filho era autista? Que idade que ele tinha? Ele tem 16 hoje, o diagnóstico foi feito com 8 anos de idade, ou seja, há 8 anos. Há 8 anos. E você, médico, levou 8 anos para descobrir? Na verdade, quem descobriu não fui eu. Foi a minha mulher, que não é médica, mas é talvez muito mais sensível e observadora do que eu. Ela suspeitou, fomos atrás. Nessa época, o doutor Marcos Mercadante, que hoje é uma das maiores autoridades no assunto, no tema, no Brasil, meu amigo, chegou dos Estados Unidos, onde ele tinha feito pós-doutorado lá sobre isso, e ele confirmou o diagnóstico e nós começamos a intervenção, o tratamento. E uma coisa que é importante todo pai saber, a criança autista, ela pode vir a se integrar na sociedade e levar uma vida praticamente normal? Sim, perfeitamente. E quanto mais precoce, ou seja, quanto mais cedo isso acontecer, daí a intenção da gente, da entidade que nós criamos, e informar isso precocemente, para que as pessoas percebam, diagnosticam, se antecipem. E quanto mais cedo vier, é possível até uma integração, se não total, pelo menos parcial. Entendi. Para que essas pessoas venham a ter uma convivência social adequada, ter amigos, fazer escola. Ah, é? Pode ir à escola? Pode ir à escola. E seu filho vai a uma escola como... Uma escola regular. Aliás, a nossa visão é que, isso é um debate muito grande, outro dia podemos falar sobre isso, mas o meu filho está em uma escola regular, porque ele tem condições de interagir com outras crianças. Agora, você imagina... Mas os professores sabem que ele é autista. Os professores sabem, os professores sabem, existe uma extensa bibliografia relacionada a como se portar professores, diretores, pais, avós, todo mundo. Porque, na verdade, a grande preocupação, e eu digo aqui como pai, é que, pela ordem natural das coisas, ele vai sobreviver a mim. Claro. Então, quanto mais preparado, quanto mais autônomo ele estiver independente, melhor para mim. E para isso eu preciso da... Para isso que existe a sociedade. Claro. E eles têm dificuldade de se integrar nessa mesma sociedade. Portanto, o suporte social é mais dificultoso. Aí está o grande problema. Claro. Por isso que nós precisamos que todo mundo saiba o que é. Claro. E saiba como lidar. Como lidar. Sem preconceitos. Agora, o seu filho, como é que ele chama? Piero. Piero. O Piero nasceu numa família muito especial, e que o pai é um médico. É um médico de classe média. Agora, uma família mais pobre, que nasce lá o Pierinho e tal, como é que resolve esse problema? Que tipo de apoio hoje tem na sociedade, na escola? É no serviço público de saúde? Como é que faz? Olha, Paulo Henrique, independente da classe social, o papel mais importante e fundamental é o papel que é quase inato nas pessoas de observação. O diagnóstico depende muito mais de uma suspeita clínica por parte, uma suspeita por parte dos pais ou dos avós. É aquela criança, eu repito, que está tendo atraso no desenvolvimento. Não está falando, as pessoas têm outros filhos, comparam os filhos, sabe que um falou antes, o outro não, que não está acompanhando com o olhar, não aponta, não dialoga, tem crises. Você tem um outro filho? Tenho. Mais velho? Mais novo. Mais moço? Mais moço. Como é que eles se relacionam? A diferença é muito pequena, a diferença é de um ano e meio, eles se relacionam muito bem, tem os seus momentos de briga como todos. Todos. Como você teve, como eu tive, mas absolutamente natural. Agora, respondendo a sua pergunta anterior, numa classe social não tão abastada, mais pobre, como fazer isso? Então, esse é um dos assuntos muito importantes que o governo precisa ter uma atuação mais importante. Existe uma entidade chamada Associação dos Amigos do Autista, a AMA, criada há quase 30 anos aqui em São Paulo, que em parceria com a Secretaria, faz assistência para esses indivíduos, diagnostica e trata. Nós não fazemos a ONG, na verdade, Autismo em Realidade, e não trata. Não trata. A gente procura, nós temos dentro do nosso site, uma informação de todos os estados do Brasil e cidades onde tem atendimento público gratuito. Mas, eu quero dizer aqui que todos eles estão sobrecarregados. Isto porque o diagnóstico está aumentando e existem algumas suspeitas que a incidência está aumentando. O que que seria a incidência? Que o número de pessoas nascendo com autismo está aumentando. Por que seria? Tem várias hipóteses, várias suspeitas, desde influências ambientais, do estilo de vida, poluição, estresse dos pais, possível, ou, mais provavelmente, essa é a minha hipótese, que, na verdade, não se fazia diagnóstico tão bem quanto antigamente. Ou seja, hoje se faz melhor do que antes. Certamente. E, portanto, o número identificado é maior. Então, hoje, nos Estados Unidos, nós estamos viajando aí com 1% a 1,3% de todas as pessoas com autismo. Isso significa que a cada 100 crianças que nascem, uma tem autismo. Isso é uma condição que você nasce com ela, congênita, é das mais frequentes. É congênito? É congênito e tem características hereditárias também. Existem genes identificados hoje no cromossomo 15, no cromossomo 9, que foram identificados, que estão relacionados com características autistas. Esse é um outro problema. Autismo é uma síndrome. É um conjunto de sinais e sintomas. Entendi. Acreditamos que existem vários problemas que se manifestam como autismo. É outra dificuldade no tratamento. Mas, de novo, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maior a probabilidade de integrar aquela pessoa socialmente. Agora, o...